Por mais estranho e paradoxal que possa parecer, podemos dizer que a Psicologia é uma das disciplinas mais antigas e, ao mesmo tempo, uma das mais modernas. Nós, enquanto humanidade, sempre demonstramos interesse por entender o nosso comportamento, as emoções, a memória, os sonhos, a aprendizagem, enfim, domínios e conceitos que hoje em dia são estudados pela Psicologia, mas que já eram questionados desde o tempo de Platão e Aristóteles, isto por volta do século V a.C. Porém, a Psicologia enquanto Ciência é a Psicologia moderna, só surgiu no século XIX, o que lhe confere o estatuto de uma Ciência recente. Sim, uma Ciência! Apesar de sofrer algumas críticas e ter inicialmente surgido como um ramo da filosofia, a Psicologia é de facto uma Ciência. Desde a criação do primeiro Laboratório de Psicologia Experimental, fundada por Wundt, na Alemanha, mais propriamente na cidade de Leipzig, em 1879, que se começou a estudar o comportamento medindo, controlando, usando para isso o método científico. Podemos então demarcar três fases na Psicologia até à sua chegada ao estatuto de Ciência. A fase filosófica, que surgiu na Antiguidade Clássica, onde ainda não existia o termo Psicologia. Uma fase pré-científica, onde os dados eram recolhidos de uma forma intuitiva, desordenada e sem a utilização de métodos específicos. E a fase científica, que surgiu a partir do século XIX, como já referimos, à altura em que a Psicologia começou a utilizar o método científico, que consiste num conjunto de regras, que são usadas para se fazer investigação. Ou seja, ao fazer-se uma investigação científica, tem-se sempre por base um conjunto de etapas e de tarefas pré-estabelecidas que guiam os investigadores, como, por exemplo, a formulação de hipóteses, revisão bibliográfica, análise dos resultados e as conclusões. Tudo com o objetivo de se chegar a resultados validados e o mais confiáveis possível. Mas vamos ver mais alguns aspectos que nos permitem chamar, sem qualquer dúvida, a Ciência à Psicologia. Primeiro, a Psicologia tem um objeto de estudo que está devidamente delineado e que a distingue das outras ciências. Obviamente que tem interesse em analisar alguns temas que também são estudados em outras áreas, mas isso acontece em todas as disciplinas. Por exemplo, a Psicologia toca em alguns pontos da Sociologia, Biologia, Neurociências, entre muitas outras, e recorre ao conhecimento destas áreas para estudar de um modo específico o comportamento e os processos mentais. A Psicologia tem um conjunto de métodos próprios, isto é, vai criando processos que permitem compreender e esclarecer certos fenómenos relacionados com o seu objeto de estudo, utilizando para isso a observação, instrumentos de medição, experimentação, entre outros. Tem um objetivo que é encontrar leis e regras que permitam relacionar vários factos e, com isso, conseguir, por exemplo, prever os comportamentos. Por último, a Psicologia tem uma linguagem própria, ou seja, tem vindo a produzir e desenvolver um conjunto de termos criados especificamente para a sua área, mas também utiliza certas palavras que já existem em outras áreas, adaptando-as e criando um significado específico. Por exemplo, os termos atitude, cultura, instinto e até comportamento. O percurso da Psicologia até chegar à Ciência Autónoma foi longo, mas ela não é considerada uma ciência exata, pertence sim ao Grupo das Ciências Sociais.